Goblin Slayer, o prodígio pesado de Dark Souls. Caramba, eu já era uma broma-prima. Deixa eu ver a thumb aqui. Pesado e irado. Goblin Slayer, o prodígio pesado de Dark Souls. Parêntese, Goblin Slayer. Caralho. Goblin Slayer, do anime Goblin Slayer. Parêntese, Goblin Slayer. Sim, estou falando de Goblin Slayer. Minha, minha, minha. Minha. Venha, venha. Tal, icons e tal. Foda-se. Está aqui o link na descrição. A chave fixa vai ser aleatória que eu vou passar. Então... A chave fixa vai ser aleatória, me pega. Parece que ele vai tacar aí, rapaziada. Pega aí que ele vai jogar em algum lugar. Vai tentando, tá ligado? Vai tentando no teclado até sair. Conhecendo o Giovanni, acho que ele entendeu. Será que ele entendeu isso? Não, é um e-mail, porra. Não tem nada a ver. Eu acho que realmente ele está jogando por aí, rapaziada. Quem comentar, ele manda uma chave, né? Aí tu vai tentando até acertar a dele. Fala, pessoal. Beleza? Sou Giovanni com mais vídeo. E dessa vez vou fazer... Feita. A review do anime. Barbinha feita, hein? A régua? Caralho. E o quê? Está meio torto, né? Cara. Pô, aqui está um quadradaço e aqui está... Enfim. Do Dark Souls. Vai ver o ângulo. Não. A review do anime do Dark Souls. Cara, esse filho da puta contou essa piada. Ele falou, não, vou fazer essa piada, tá? Vou fazer a piada do Dark Souls. Todo mundo respondeu, pô, Giovanni, mas todo mundo jogou Dark Souls. Não tem nada a ver, cara. Não tem porra nenhuma a ver, cara. Não, mas eu ouvi isso long run, long play, sei lá. Aí ele faz essa piada assim, como se... Como se fosse a primeira vez dele contando. Tudo Pog. A review do anime do Dark Souls. Não, é brincadeira. É o anime do Goblin Slayer. Ah, agora eu entendi. Mas antes, se inscreva no canal, ative o sininho, seu like, comenta, se que não se lembra. E acesse a dublagem da... Ou melhor, a vaquinha da dublagem do meu... Acesse a dublagem. Acesse aí, acesse aí. Bora pra essa review maravilhosa. Bora! Hora do show, porra! A história é o seguinte, né? Só que eu vou contar da do primeiro episódio. Que a do primeiro episódio é bem pesado. Né? É bem pesado. Não tá se aguentando de rir por quê, cara? Tudo começa enquanto a nossa amiguinha, né, sacerdotisa, vai para a guilda dos aventureiros e procura uma missão. Tá com o show do leoniz aberto? E aí, ela se junta com o grupo lá, para matar os goblins, os monstros, né? Só que eles decidem ir para a caverna dos goblins, né? Que era uma caverna de risco. E eles vão lá e encontram lá uma estátua, né? Uma estátua goblin. Aí eles são atacados por goblins, né? E rola uma cena toda, rola aquelas paradas todas, violência, sangue, gente. O cara sendo esfaqueado até a morte. A mina lá sendo estuprada por goblins, sim, né? Porque os goblins, para quem não sabe, eles... O mobiólogo explica... Para quem não sabe... Para quem não sabe, ponto. Para quem não sabe, né? Muito comum, né? Você pesquisar sobre goblins. E saber as razões dele. Tem uma libido... Isso é uma regra. Todo goblin vai usar a mulher como brinquedo? Por que eles matam essas mulheres também, né? Isso é a história do anime, né? Aí a menina tenta fugir, né? Porque tem horas que ela fica se mijando de medo por causa dos goblins. Leitura errada. Eles só querem gravidade não, não entendem os goblins. Eles matam essas mulheres também, né? Que nem o Oriente Médio, igualzinho. Aí a menina tenta fugir, né? Porque tem horas que ela fica se mijando de medo por causa dos goblins. Ele se diverte, né? Porra, mulher sendo estuprada. Porra, se mijou, hein? E aí o que acontece? Aparece a lenda, o guerreiro de armadura, né? O cavaleiro supremo do Dark Souls. O Goblin Slayer. Ele vai lá e mata lá os goblins, mata lá todo mundo dos goblins. O cara faz sempre pensar ali. Ele tem uma cena que eu achei bem legal. Dele usando gasolina e tacando fogo pra queimar os goblins. Mano, muito bom aquela cena. E aí no final, a cena mais pesada. Ele encontra os bebês... Os bebês... Goblins? Sabe o que ele faz? Mata eles. A sangue fria. Morrem suas bestas. Pá, pá, pá. Fica lá traumatizado com o que o cara fria. Quando eu vi aquilo, eu pensei... Quando eu vi aquilo, eu pensei... Caralho! Caralho! Pesado! Ah, eu tô passando mal! Virou o mago, David Jones. É que é uma saiação, cara. Caralho. É mesmo, é. Tem hora que eu até me mencionei, porque era tanta sangue no... Tem hora que eu até me mencionei? Não entendi. Tem hora que eu até me mencionei, porque era tanta... Giovanni! Giovanni! O cara gritando. Vendo Goblins Ler. Sanguinolência, gente. Cabeça... Ai, Giovanni! Membro... Ai! Sangue pra tudo quanto é lado. Cara, é um negócio doido, né? É porque a polêmica... Me mencionai. Tem horas que me mencionei. É porque vocês não sabem... Marcou o arroba no meio do... Do alinho. Tá bem... Rolou até uma polêmica, hein? Bem desnecessária... Ah, c... Vamos lá. Ver uma menina sendo estuprada, mijar nas calças e um cara matar bebês Goblins? Ah! Agora ele tá... Agora... Por que ele ficou sério? Lacração. Tenho certeza... Cheiro! Cheiro de lacração. porque, ai, o primeiro episódio foi pesado e tal, pô, é um anime pra chocar, vocês esperavam o que? Algo colorido? Algo fofinho? Não o negócio já tava ali, o aviso né, que esse negócio contém cena violenta e agressiva mas vocês ficaram fazendo escantar de uma cena, já tinha lá o aviso, né mas eu teve um insert mas eu vou falar pra vocês eu não me senti traumatizado com esse episódio não me, traumatizei não é um é pesado, mas não mas não me afeta Algo gay, Pride Flag porque eu já vi muitos filmes e séries bem, bem pior cara, tem até medo do que o Giovanni já viu o VH falava que antes do Giovanni ele tinha uma lista de rentar em um bloco de um outro caralho que é o Men's Lane pra um homem desse onde mostrava o cara furando o olho do outro ah, meu olho ah já vi pirocada no olho nego sendo fuzilado em campo de concentração gente sendo lista de coisas que me fazem rir por Giovanni Ferreira nego sendo fuzilado deixa eu botar uma musiquinha aqui a gente tá precisando, né música de um elevador aqui, vamos lá não, essa é uma merda eu queria um jazz, né porque o cara tá tão feliz uma muscatilha lista de coisas que me fazem rir por Giovanni Ferreira Rochida negro, autista e youtuber vem comigo aqui onde mostrava o cara furando o olho do outro ah, meu olho já vi nego sendo fuzilado em campo de concentração gente sendo estuprada no banheiro ou seja, eu já vi um monte de séries já vi um monte de desgraça pesada na raça humana e nada me afetou caralho e nada nada me afetou nada eu ri do diabo do sete pele do meu zebu nada falar sobre morte e fuzilamento o maior estoico da terra você é um romano estoico acho que agora é regra toda vez que for vivo de jogo tem que botar isso aqui nada caralho ah, meu Deus sendo fuzilado em campo de concentração nada me atinge agora aguento em trans nome aranha isso é imperdoável concentração vamos falar sobre o anime em si o que que foi? e fuzilamento em campo mas enfim não vamos falar sobre morte e e fuzilamento em campo de concentração vamos falar não vamos falar disso sobre o anime em si, né que nos episódios começam de boa, né o que esse porra tá falando? e gostei muito do desenvolvimento do personagem Goblin Slayer você vê que na história ele começa a ver tem um Goblin Slayer o nome do cara é Goblin Slayer ou ele só deixa eu ver essa porra aqui da copyright lá, né dá, vou ver essa porra tem alguma algum nome ou ele é o Goblin Slayer ele tem uma cena que ele fala eu sou o Goblin Slayer que porque ele mata Goblins porque porque mataram o velarejo dele mataram a a família dele mataram a irmã dele e o cara ficou lá com medo sem fazer nada e ele e ele ele sofreu um treinamento, né com com um um Goblinzinho lá lá e ele sofreu um treinamento pesado pra virar o Goblin Slayer né o matador de Goblins aí ele conhece a menininha o Wellington o nome dele e também teve alguns probleminhas com a aldeia dela e com o grupo dela que morreu, né pelas mãos dos Goblins aí ele começa a conhecer vários, né ele conheceu um anão, né um anão né, gordão um anão, né um anão uma elfa flecheira e também um dragão né que um dragão que usa os ossos pra pra matar os inimigos muito bom aquele dragão achei muito foda e o engraçado é que ele gosta de flecheira putaria um dragão, né um dragão que é um dragão, né e e sorvete e ele até fala que ó néctar dos deuses adoro néctar dos deuses não, isso é no anime, né e é muito bom, né muito bom esse anime, cara agora se você não aguenta a cena pesada vai ver My Little Porn vai lá o boiola vai o cara não aguenta ver a gente enchendo o fuzilado em campos de concentração vai lá ver bem 10 boiolinha caralho vai ver Barbie porra é anime que tem a mundo para esse anime aqui é pesado e eu assisti tipo só o primeiro episódio o resto fica de boa o resto fica de boa é mesmo, é? é muito bom né o anime e ele também tem lá a menininha lá que é a fazendeira que cuidou do Goblin Slayer também cara eu tô fazendo review e é muito bom a voz dele que porra é essa Giovanni Roshida muito bom porque ele não porque todo mundo vê ele no anime o pessoal fica até vendo ele e fala pô cara ele só mata Goblin a gente aqui preocupado com o rei demônio falando de Goblin pra uma câmera meu filho o cara só preocupa com Goblins cara pelo amor de Deus cara e a menininha até a menina elfa até fala pô cara para de só matar Goblins vou te levar pra uma aventura de verdade se você matar Goblins e e e a menininha lá a sacerdotisa toda hora ficava dando sermão no Goblin Slayer né o cara falando pô cara para de veneno nada de veneno nada de 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 nada né porque porque não sabe o Goblin Slayer ele faz as coisas sem pensar direito né porque não tá nem aí se tem alguém aí uma vida aí não dane-se vou fazer eu quero só matar Goblins né eu só não mato eu quero matar Goblins porque ele só pensa em matar Goblins né eles iam comprar uma coisa pra pô cara pra que serve essa farinha aqui pra matar Goblins pra que que tu quer essa parada aqui esse pozinho aqui pra matar Goblins pra que tu quer a minha namorada pra matar Goblins não essa última foi brincadeira foi safado porra me enganou caralho mas enfim ele só pensa em matar Goblins porque o cara filho da puta cara porra tô distraído tô distraído tô distraído tô distraído destruída a irmã dele sendo morta gente sendo estuprada por Goblins e o moleque ficou lá com medo né e aí pra ele acabar com o seu trauma ele sofreu o treinamento de um Goblin né o que eu acho né um duende sei lá um duende e aí ele começa até esse sangue frio e matar Goblins por isso né eu gostei eu gostei do anime desenvolvimento é muito bom né eu sempre eu falei 10 minutos de vídeo da review 9 minutos é falando do quanto é pesado agora vai falar do desenvolvimento do personagem um minuto pra falar do desenvolvimento do personagem o personagem me lembra bastante o personagem de Dark Souls né que também e é esse desenvolvimento lembro o personagem de Dark Souls que não existe né porque tu cria a porra do personagem caralho eu lembro pensar nas Dark Souls que não existe caralho ele deve estar falando que o Alan Soka criou né talvez seja isso né referência do Alan Soka Dark Souls é um jogo bom eu não joguei o jogo mas eu vim dizer que é um jogo muito bom Dark Souls eu recomendo jogar um jogo desses Dark Souls mas enfim Dark Souls recomendo Dark Souls é um anime bom muito foda né tem alguns erros ali acertos alguns furinhos de roteiro só que são bem baixos mas o resto fica de boa tem alguma furinho de roteiro alto não dá só que é bem pequena pra não ficar no nível Marvel nível Marvel tem o que? tem lacração? pra não ficar no nível fica de boa tem alguma comédiazinha só que é bem pequena pra não ficar no nível Marvel nível Marvel só que a parte só séria de matar goblins e monstros cena de ação é muito boa também tem muito sangue muita cabeça voando braço sendo arrancado é muito bom cara muito bom goblins gay por aí é muito da hora então é isso se você gostou da minha review você me adorei adorei se você gostou do anime um forte abraço e sayonara sayonara aqui a prova cabal do gene raro tô começando a perceber que esse gene raro aí tá 5 a cada 10 membros de distopia tem né o gene romano estoico puta que o pariu gente cenas tu no banheiro onde tu viu isso Giovanni em boondocks em boondocks eu vim em boondocks Giovanni tu não jogou dark souls nem leobese como tu tá comparando deu like Giovanni tu não acha que esse anime faça uma visão de transparo dos goblins é mesmo que você me assiste não se fosse assim o doende verde nunca teria existido não se fosse assim o doende verde nunca teria existido caralho mas ele é um bando caralho não é possível puta que eu nem me liguei tá ligado porra eu tô aqui no doende doende verde quem que é esse guri caralho o doende verde não teria existido né pô Giovanni mas ele é humano caralho rss eu